Há poucos dias para o início da Copa do Mundo da Rússia, o verde e amarelo que costuma dominar a cidade nesse período ainda aparece timidamente. A situação política e econômica do país e até mesmo o 7 a 1 da Copa passada parecem ter diminuído o brilho do torcedor brasileiro. Justamente o brasileiro, filho do país do futebol. Não estou muito empolgado para a Copa nesse momento, até pelo momento que vive o país, a crise financeira. E tudo o que vem ocorrendo no país que a gente vê que vai levando a cada vez a desmotivação, até pelo lado do futebol, que é o lado apaixonante que temos. Minha paixão do futebol começou justamente na Copa do Mundo, então toda a Copa do Mundo eu tinha aquela motivação, eu tinha aquela ânsia de chegar à Copa do Mundo, de acabar e ficar contando dia a dia, 4 anos, mas da última de 2014 para cá, sinceramente não sei o que houve. Praticamente a gente não vê verde e amarelo nas ruas, não vê bandeiras, não vê praticamente nada. Uma causa ou outra esporádica que a gente vê com enfeite. Mas em si, no geral, eu vejo que o povo está a mais ou menos o mesmo ritmo que eu. Apesar do sentimento de indiferença predominar, tem quem não vai abrir mão de curtir os jogos do Brasil em grande estilo. Afinal, Copa do Mundo é só de 4 em 4 anos. A ideia da decoração da rua se iniciou depois que percebi que a rua estava um pouco afastada. Desde então, fizemos uma reunião onde entramos todos em acordo com os vizinhos, pedimos uma colaboração simbólica de cada um e iniciamos os trabalhos para poder decorar a nossa rua. O tempo que a gente teve para fazer tudo isso demorou em torno de um mês, dois meses. Porque a gente teve que ver todo o processo de como ia colocar as bandeiras, com que jeito, se ia ser cruzado, se não ia. Então, realmente, acho que em torno de dois meses foi todo o projeto que conseguimos. Em tempo desse, a gente acabou. A minha expectativa para a Copa está bastante grande, feliz e animada para isso. Porque estamos com bastante confiança no Brasil. Estamos ansiosos, esperando que essa Copa podamos levar essa. Obrigada. Obrigada.